O Google AdWords está a destar um novo formato de anúncios que, como podemos ver, é muito atrativo. Neste momento está nas categorias de moda e decoração, é exclusivo nos Estados Unidos e para quem pesquisa em dispositivos mobile. Então, se alguém procura por um determinado look, por exemplo, para uma festa ou para um evento, vai ver essa fotografia e depois consegue ver resultados patrocinados com essas peças de roupa para poder comprar. Faz todo sentido. Neste tipo de categorias temos este tipo de anúncios. Podem ver mais informação mesmo aqui no site oficial Google Inside AdWords. Portanto, esta notícia é muito recente e temos aqui todos os detalhes. Portanto, foi lançada há uma semana atrás a notícia e agora saiu esta notícia ontem, em que mostra realmente mais detalhes sobre isso. Aliás, tem aqui um link para quem se quiser candidatar para estas campanhas, que vai ter à página Shopping Campaigns. Portanto, no AdWords podem fazer os Shopping Campaigns e tem aqui mais informações sobre isto. Por isso, esta é uma novidade interessante para estarem atentos da área da moda, da área de decoração e outros similares que, se calhar, eles venham a estender. Já que o AdWords tem vindo a evoluir bastante, tem tido outras alterações, outros upgrades também recentemente e por isso estejam atentos para tirar o máximo partido desta ferramenta fantástica AdWords para promover o seu negócio no Google.